A noiva de Zezé de Camargo, Graciele Lacerda, postou fotos com um look super estiloso ostentando uma cinturinha de dar inveja. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Graciele Lacerda mais uma vez chama a atenção ao postar fotos em que aparece estilosa. Desta vez a gata apareceu usando um macacão bem elegante e fez pose atrevida nos cliques. Todo preto, o macacão escolhido pela musa era comprido e com uma abertura dos lados, que ressaltava sua cintura fininha. Magérrima, ela mostrou que está com o corpo em ótima forma. Fazendo pose de modelo, ela sensualizou sentada em uma cadeira com as pernas abertas e olhou bem séria para a câmera. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. Arrasou, falou um, apaixonante, se encantou outro. O que vocês acharam das fotos publicadas pela gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!